E aí cavaleiros amazonas, nesse vídeo gostaria de apresentar pra vocês o que que acontece se nós não fecharmos as recompensas do PVP Melee na primeira semana e aguardarmos para a segunda semana. Perderemos todas as nossas recompensas que não fechamos as 6 vitórias ou as 3 derrotas e qual que seria a vantagem também, se é que tem alguma vantagem nisso. É nesse vídeo que a gente vai falar e sim, eu fiz isso pra vocês e vai ter também gameplay do PVP Melee. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Ney e bora lá dar uma conferida. Então vamos aqui pro festa do castelo, eu não fechei a minha primeira semana, tá certo? Então deixa eu achar aqui o PVP Melee, Ilha da Rainha da Morte, então não esqueça de comprar seus bilhetes e tal. E olha só, guarda o seu resultado da primeira semana para a segunda semana. E ô Ney, por que que você não fechou aí as 6 vitórias ou as 3 derrotas na primeira semana? Simplesmente pelo fato que se eu fechasse todas as recompensas, que no caso eu vou batalhar até ter as 6 vitórias, gastar 500 Doritos até quase 20, sei lá, eu não vou conseguir completar essas recompensas aqui. Como vocês podem ver, se eu vencer uma vez, eu ganho aí 10 cupons e 200k de vigor, que é aproximadamente 30k de vigor que eu gasto pra farmar 200k de XP, né? E no caso, se eu ainda tiver 2 derrotas hoje, eu ainda poderei farmar isso daqui que é, né? Será isso? É 33% de um oricalco? Quantos que é um oricalco mesmo? É 25% pra ter um oricalco divino aqui, não lembro agora. E 200k de... negócio, é só mesmo pra ter recompensas extras, tá? Pra otimizar os recursos da conta, é pouca coisa, mas é pouca coisa, mas não custava nada eu aguardar até o próximo fim de semana, né? Então agora nós vamos fechar aí a recompensa, né? Que eu só jogo aí 1, gasto só bem 5 bilhetes, então esses bilhetes aqui eu vou aguardar pra próxima semana, e eu posso ter aí até 15 mais 2 derrotas aí pra fechar esse PVP melee. Então bora lá, agora eu tô com o Sukiô, ainda não está do jeito que eu gostaria, né? 4, 5, 5, 5, 5, eu estou esperando pegar mais um por fragmento, tô pedindo o Astro da Legião, farmando amizade, né? Pra eu gastar mais 3 livros nele, mas enfim, vamos ver o que vai acontecer, se não vai ser um desastre igual foi na gameplay do PVP melee da semana passada, que inclusive se vocês quiserem ver mais PVP melee, vou deixar ali nos cargs também, né? E também vou deixar nos cargs o vídeo das datas do PVP melee, caso não tenha aturações, vocês já vão saber também, beleza? Então é isso, ó, então vamos mudar aqui o time, ao bafo que ele flopou demais nesse PVP melee, né? Então nós vamos tirar ele, deixa eu ver aqui, até que a Saori não foi tão ruim a Juni também, o Camus também jogou muito bem, né? Ele fica armazenando dano, vamos tentar aqui um Camus então. Bom, o problema é que tem pouco tempo, né? Pra dar certo aqui, Camus, o Camus e o Ayori Divino. Deixa eu ver se consigo o Ayori Divino aqui. Tá, o Ayori Divino vai estar onde? Agora quem que eu tiro aqui pra pegar o Ayori Divino? Deixa eu ver, 1 de energia aqui, 2 de energia aqui, 3 de energia e a formação de dinheiro só congela, talvez, na rodada 2. Pelo menos não veio a Comandante Pandora, né? Muito bom, muito bom. Ah, cara, eu gosto da musiquinha aqui do PVP melee. É porque a musiquinha é diferente, né? Hum, será que eu vou tankar? Ó, eu já vou esconder ela aqui, então. Beleza, eu tanquei. O problema é que ele tá com o Orfeu. O Orfeu aqui é muito bom, né? Eu não tinha pensado no Orfeu, porque o Orfeu bloqueia a cura, né? Você já perde ponto de vida também. É uma mamã boa. Ó, então vamos aqui no Kano. Arregaçou ali. E isso, ó, o Ordeba Divino, velho. Não, ridículo esse jogo. O Orfeu aqui vai dar uma arrebentada, né? Posso tentar deixar aqui pro meu Kamos também, né? O problema é que tá curando o selo aqui, esse rombado, esse chum, né, velho? É, mas vai ter que ser isso aí mesmo. Vamo lá aqui. Ah, vou tentar dar um ataque básico aqui e tentar congelar. Ah, sério que o Tanatsu não deu ataque em área? É ridículo esse jogo. Ridículo. A gente vai tomar um ataque em área bonito ali, ó. Então vamos lá. Tomar um ataque em área, mas congelar o Orfeu. O cara, velho, ficou vivo ainda esse rombado desse Kano. Pelo menos congelei o Orfeu, congelei o Shun, congelei o Aldeba, congelei bastante aqui. Deixa eu tentar proteger aqui o Kamos. É o Kamos, né? Só pra dar uma pós-vida aqui e ele não marcar com o olho e o mais ninguém. Beleza. Então vamos tentar congelar aqui. O Shun vai tá congelado, então... Sobrou só você aqui. Deixa eu pensar... Tá bom no Orfeu, o Corfeu ele é mais papel. Aproveitar que ele tá congelado. Claro, o Tanatsu vai dar ataque em área, né? Isso aí vai ser muito bom. Eu espero que ele dê o ataque em área, na verdade, né? Arrebentou ali, isso. Deu ataque em área. Vai vir o Aldeba também pra dar ataque em área? Não veio. Ó, o Orfeu já foi finalizado. Ok, agora ele deve ir no nosso Ayoria ou no Kamos, né? Beleza, ele foi na Saori. Tancou aí até legal. Ó, então vamos tentar congelar esse moço aqui. Então vamos no Tanatus. Tem que rebentar esse Tanatus. Tá, às vezes ele não rebenta o Tanatus. Então vamos duplo Kamos aqui. Aí, ficou, hein? Beleza, congelou. Eu espero que ele não descongela. E finalize o... Isso, finalizou o Kano. É, ai, bosta. Ai, descongelou, cara. Na vez dele. Ah, e é ridículo esse jogo, né? Ah, agora, agora, ferrofei tudo. Ah, vamos deixar aqui a ionização, então. Mas acho que eu vou falecer. Ai, cara, coisa chata. Tanca. Não tancou. Nossa, olha só que desastre isso daqui, galera. Então vamos pra mais uma luta. Pô, mas essa luta foi boa. Tá, não enfrentei comandante Pandora, mas a luta foi boa. Vamos remover mais um aqui. Foi quase, foi quase. Aí, foi tirar o Albafka ali que deu uma... Uma melhorada. Aproveita esse momento também pra deixar aquela moral, né? Com o Solark, sua inscrição, se possível, compartilhar. RIPBOT, né? Se tivesse o BOT aqui, eu já conseguiria minhas recompensas de boaça também, né? Mas não vai ser o caso, infelizmente. E comenta aí, galera. Como é que foi aí o seu resultado PVP milícia? Você skipou ou não também? Tem que saber uma margem aí dos corajosos. Agora já vai vir uma comandante Pandora. É uma coisa que irrita. Eu não sei com o que que eu jogo aqui pra derreter esse comandante Pandora. Ah, eu tava pensando em desacelerar ela. Desacelerar ela. Mas vamos tirar essa Saori. Vai faltar energia? Vai faltar energia. Mas vamos ver o que que vai acontecer. Só que aí o cara vai vir com o Orfeu também, né? Aí vai... O cara vai ser... Vai ser muito zica. Mas vamos ver o que que vai acontecer. Ele tá trocando, né? Que é uma boa estratégia. É trocar. Vou permanecer com quase o mesmo time. Já que eu troquei só a Saori pelo Hypnus. E o Kamos também é... É zica, né, velho? Ele pode ir no Sukiyo aqui. Vamos ver. Ele não veio de comandante Pandora. Ótimo. Eu só tenho que ganhar na Speed. Ganhei na Speed. Já neutraliza aqui o Orfeu. Ah, deixa eu pensar aqui. Ó, eu já vou esconder. Eu acho que isso aqui vai ser zica. Acho que eu já vou no Sukiyo aqui também. Poderia ir, na verdade, no Kano. Gostaria de ir no Kano. Porque... Pra tankar mais, né? Mas... Tankar mais, assim, curar mais. Isso por causa do Hypnus. Mas... Vamos ver o que é que vai acontecer. Ele já vai tentar dar o counter, né? No meu Sukiyo. Eu não tenho nem energia pra jogar com o Sukiyo, velho. Beleza. O Orfeu já tá neutralizado, né? A rodada 1, rodada 2. Aqui ele também não tá usando palapso, né? Pra eu tankar aqui com... Com o... Com o nosso amigo aqui, ó. Com o nome dele. Esqueceu o nome dele aqui, ó. Ah, foda-se pro nome dele também. Ó, vamos tentar neutralizar o Sukiyo, não. Vamos neutralizar o Kano. Porque o Kano, ele... Já vai ser neutralizado. Ah, ridículo esse jogo. Esse jogo consegue ser muito ridículo, velho. Tá bom lá no... Ele aqui, ver o que a gente consegue fazer de estrago. Nossa, deu pra dar um regaço, hein? Nossa, mas machucou, né? Ó, foi no Shion ali. Muito bom ter ido no Shion. Vou colocar aqui no Shijima. E aí já vou começar a curar mais, né? Será que agora vai dar boa? Congelou, congelou, geral. Ah, é, né, velho? Esqueci do Orfeu, né? Você deu uma nota aí, né, Nen? Esqueceu do Orfeu, que o selo era até a rodada 2, mas acabou de acabar. Ah, então beleza. Então, aqui como a galera já perdeu ali as rodadas... Ó, deixa eu dar um check-in aqui. Dando aí. Ah, deixa eu ver. Beleza, vamos atacar aqui. Então já vamos eliminar aqui o Shijima. Não, vamos eliminar... É, check-in no Shijima, porque o Shijima tá controlado, né? Eu dei mole aqui. Mas ele deu os dois ataques. Agora é a vez do nosso Kamos cabuloso. Vai congelar o Orfeu. Isso aí, ó. Mesmo flopando, no final tudo dá certo, galera. Vou colocar aqui no Shion, que vai perder a vez também. Aí, ó. E finaliza, né? Aí é a Yoro Divina, galera. Aí é a Yoro Divina. Só que o Shun é o M&M que vai finalizar. Então é isso. Completamos todas as vitórias. Eu joguei três vezes, né? Então vou resgatar todas aquelas recompensas. Pagar aqueles cuponzinhos de visual. E é muito importante. Para a conta. Peguei a minha recompensa mensal. E parei. E é isso. Por isso que eu jogo aí a segunda semana, para resgatar isso daqui. Beleza? Ih, não. Ficou faltando uma, na verdade. É, vai ficar faltando uma. Perdi essa daqui. Mas ganhei esses cuponzinhos aqui. De Grakes, né? Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido. Para mais vídeos, vocês estão ligados. Vai ter alguns indicados nos cards. Vocês estão ligados na tela. Playlist na descrição. Valeu. E fui. Ah, não esqueço de ver, hein? O vídeo do Ayakus no DG arrebentando. Sukiô, para quem está puta, hein? E hoje vai ter Sukiô também. A noite com Guilty. Fechou? Aguardo vocês no vídeo do corte da live. Sukiô com Guilty. Fui. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí